Seja muito bem-vindo ao YogaCast, episódios da filosofia do yoga para aplicação no seu desenvolvimento pessoal. Estamos aí para o nosso podcast do Yoga Culture. E o que eu quero trazer para vocês hoje é um assunto que tem incomodado muitas pessoas e acredito que você também já deve ter passado por situações em que aquela sensação terrível de sufocamento, de suar frio, de sensação de que não vai ter tempo de realizar todas as suas atividades, seus compromissos, aquela sensação terrível de que parece o tempo estar devorando você. Sim, a ansiedade. Olha, não é só você que tenha passado por isto, não é só você que passou por isto. Na verdade, a ansiedade tem afetado muitas e muitas pessoas, na verdade, milhares de pessoas em todo o mundo. Isso se deve a vários fatores que nós podemos apenas enumerar alguns, eu ainda vou falar de outros e vamos ter um podcast somente sobre estes causadores da ansiedade. Mas, primeiramente, o sintoma da ansiedade, ele está ligado diretamente ao nosso tipo de atividade, ao nosso tipo de cultivo destas atividades que nós temos ao longo dos nossos dias, nas nossas práticas, os nossos compromissos, trabalho. Mas, veja que o problema não está nas coisas, não está no mundo, não está externo, mas está dentro de nós mesmos. A maneira como nós lidamos com tais situações, objetos, pessoas, coisas ou mesmo ações é que temos a probabilidade de desenvolver ou de ficarmos no estado de ansiedade. Então, se pensar que o fato de você estar trabalhando, de você estar envolvido com os seus compromissos diários, seja a causa da sua ansiedade, você está enganado. Pelo contrário, a maneira como você está cultivando internamente a sua relação com as coisas é que está motivando a sua ansiedade. E podemos pensar até mesmo que há algo fora do seu centro. Quando nós estamos ansiosos, nós estamos fora do nosso centro e provavelmente voltados para o futuro, voltados para algo que ainda não aconteceu, mas que estamos precipitando a nossa realidade em direção a esta situação ainda não existente. Mas que estamos idealmente criando ou precipitando, ansiando por ela. Então, é dentro de nós onde está sendo estabelecido como o fator originário da ansiedade, não externamente. É uma grande falha pensar que o meu trabalho, a minha companheira ou o meu companheiro, ou o ambiente onde eu vivo, o ambiente onde eu moro, enfim, todas as situações externas sejam as causas, ou sejam as culpadas pela nossa situação de ansiedade. Isso como eu disse, não. É internamente. É a maneira como você vai colocar a sua mente, a maneira como você vai se colocar nas situações que vai mudar este padrão de ansiedade para um padrão mais equânime, mais centrado. A dica que eu dou para você hoje é justamente trabalhar a sua respiração. Sim, a sua respiração pode mudar este padrão mental, pode eliminar este quadro de ansiedade de sua vida. Tente fazer a experiência que você vai comprovar o que eu estou dizendo. Não é nada mágico, não é nada absurdo, não é nada místico. É simplesmente um trabalho respiratório, um trabalho do seu sistema respiratório. E como seria isto? O mais simples de todos. Ainda vou falar também de outros, mas hoje eu quero apresentar apenas o mais simples de todos os métodos de respiração anti-ansiedade, que é você apenas trabalhar a sua expansão respiratória. Você vai simplesmente inspirar, inalar, puxar o ar o máximo que você puder. Tente inalar profundo o máximo que seus pulmões registrarem, o máximo que seus pulmões derem como sinalização. Quando você sentir que os pulmões estão completamente cheios, solte o ar e procure soltar o ar mais tempo do que o tempo que você levou para a inalação. Ou seja, você vai tentar exalar mais ar do que foi inalado. Você vai soltar o ar num tempo mais longo do que o tempo que você levou para inalar. É este efeito de ter a exalação mais longa do que a inalação que vai reverter o quadro de ansiedade no seu campo mental. Vou repetir. O tempo de exalação sendo maior do que o tempo de inalação vai trazer um efeito reversivo da ansiedade. Portanto, você tenta exalar mais longo do que a inalação. Tenta exalar, se possível, até o dobro do tempo da inalação. Por exemplo, se você fez uma inalação contando até 10, procure exalar no mínimo contando até 15. Se conseguir, ótimo, até 20, certo? Então, procure fazer a inalação longa. E procure, na exalação, ser ainda mais longa do que a inalação. O detalhe específico é respiração expansiva. Não precisa reter, não precisa travar a respiração, não precisa prender a respiração. Simplesmente deixe a respiração fluir lenta, longa e profunda, mantendo o foco no fluxo da sua respiração, procurando expandir a inalação e procurando dobrar o tempo de expansão na exalação. Tá bem? Faça essa experiência, principalmente se você já sente que é uma vítima da ansiedade. E lembre-se, a vítima está sendo você mesmo, você que está criando esta condição de vítima. Pois a ansiedade está brotando, está surgindo dentro de você por causa de um mecanismo que você já criou. E não é o mundo externo que está possibilitando isso. Você, sim, pode possibilitar algo que impeça esta ansiedade se manifestar novamente. Coloque em prática e aguardo você no próximo podcast. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo site, pelo e-mail, e estarei à disposição para ajudá-lo, ainda mais a combater a sua ansiedade. Fiquem em paz e muita saúde. Namaskar. FUGI, CLEAR FUGI, CLEAR CLEAR FUGI, CLEAR Legenda Adriana Zanotto